E aí, brother, será que é normal rolar em muitas DRs no início de um relacionamento? É sobre isso que eu quero falar no programa Sua Brother de hoje. Eu sou Renatinha Diniz, se você não me conhece, sou a sua brother. Há sete anos eu tô aqui ajudando vocês homens a se relacionarem de uma forma mais saudável. Esse canal aqui no YouTube tem sete anos. Se você ainda não me conhecia, acabou de chegar por aqui, se inscreva, ative as notificações pra você saber em primeira mão quando tiver um vídeo novo por aqui. Deixa o seu like que vai me ajudar demais a fazer com que esse vídeo chegue no maior número de homens possível. E deixa aqui nos comentários as fichas que caírem, o que fizer sentido pra você, se tiver alguma dúvida, algum assunto que você queira me ver falando por aqui, deixa nos comentários também e compartilha com aquele brother que também tá precisando de uma ajudinha nos relacionamentos. Combinado? Bom, o assunto de hoje é esse. Ah, e me segue também no Instagram, se você não tá fazendo isso. Arroba Renatinha Diniz. Lá eu tô direto abrindo caixinha, falando com vocês todos os dias. Então vai lá, arroba Renatinha Diniz com Z. Fechou? Vamos falar sobre isso? Eu sei que tem muitas pessoas que falam, Nossa, se já tá tendo um monte de DR, se tá brigando muito no começo, vai dar ruim. Já tá tudo errado, é melhor não, sai fora que isso não vai dar certo. E na verdade, brother, a minha experiência como sua brother, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu continuo estudando, falando com vocês, com os meus alunos, com os cursos, com as mentorias, eu cheguei à conclusão de que não é errado. De que tá tudo bem e mais do que isso. Que pode ser extremamente favorável que essas DRs aconteçam no começo da relação. Por quê? Vou até trocar de câmera agora. Chega aqui. Quando o casal se junta, são duas pessoas diferentes que tiveram educações diferentes, vivências diferentes, infâncias diferentes, experiências, já falei, que tem memórias diferentes, enfim. São dois universos que estão se juntando. Claro que a gente se aproxima, não acredito que os opostos se atraem, eu acho que são os dispostos que se atraem, quem tá realmente disposto pra viver um relacionamento. Na verdade, as pessoas se atraem por aquilo que elas têm em comum, pelo que uma gosta na outra pessoa, elas se atraem. Elas continuam juntas se elas estão dispostas a continuarem juntas. Mas fato é que são dois universos diferentes. Então quando essas duas pessoas se atraem, querendo ou não, por mais que tenham muitas coisas semelhantes, por mais que tenham muitas coisas em comum, brother, são duas pessoas diferentes. Que tão vindo de universos diferentes. Então, para pra pensar. Na escola que você estudou, provavelmente seus amigos moravam no mesmo bairro, tinham a mesma classe social que você, viviam mais ou menos uma vida bem próxima, semelhante. Mas ainda assim, se você olhasse pra vida do seu amiguinho, pra vida do... e pra sua vida, existiam grandes diferenças. Então, por mais que a gente tenha muitos fatores semelhantes, não adianta. são pessoas diferentes. Então é natural que tenham conflitos. A convivência vai trazer esse tipo de conflito. O grande lance é, primeiro, não deixar isso virar um confronto. Porque se começar a virar confronto, embate, vocês não conseguirem caminhar pra um alinhamento, aí realmente vai dar ruim. Então vou voltar pra cá. Pra gente começar a mergulhar mais fundo nisso e eu poder explicar pra vocês por que que essas DRs, elas são importantes no começo. Esses dois universos diferentes. Muitas coisas em comum, mas muitas coisas que talvez não batam. E aí que eu já falei isso em outros episódios aqui do programa. É bom até se dar uma olhada nos convidados que eu já trouxe por aqui. Eu já ensinei, explico a vocês, e falo isso pros meus alunos, e pros meus brothers, seguidores que estão há mais tempo. Escolha pelas diferenças. Escolha pelos B.O.s. Escolha pelos defeitos a parceira que vai estar com você. Porque através desses B.O.s, desses defeitos, que você vai parar pra olhar e falar assim, cara, será que eu consigo lidar com isso? Será que eu vou ter tolerância sobre isso? Será que são características que eu vou saber lidar a longo prazo? Então, você tem que estar atento demais ao que tem de diferente na outra pessoa. Mas, ainda assim, vai gerar conflito. E, normalmente, é no começo. Aí eu vou te dar uma outra visão, então vou até mudar de câmera outra vez. Luquinhas, me acompanha aí. Para pra pensar, aquele casal. E que muita gente faz isso. Você quer que a outra pessoa te escolha. Aí você fica fingindo que você é uma pessoa que você não é, só pra se encaixar no mundo da outra. Isso eu chamo de levar o candidato prudente. Em época de eleição, todo candidato quer ser eleito. Político. Vai na TV, fala um monte de mentira, só pra todo mundo acreditar, e ele ser eleito. Em relacionamento, acontece a mesma coisa. Né? Você olha lá o Instagram da menina que você tá interessado, você vê o lifestyle dela, você vê mais ou menos o que ela gosta. Aí você começa a usar uma roupa que você nunca usou. Você começa a frequentar lugares que você nunca frequentou, só pra impressionar ela. Você leva ela no restaurante, que é um restaurante que você não costuma, ela vai... Tudo pra impressionar a mulher. Pra ela te escolher. Pra você tentar se enquadrar dentro do universo dela. Isso é fria. Vai dar ruim. Vai... Todos os dias... Renatinha, é... Que restaurante você acha que eu levo ela pra jantar? Meu, você vai levar ela no boteco. Você tá acostumado a ir. É claro, né? Que você pode... Também não é aquela coisa, ah, eu saio com camiseta de futebol, e eu vou jantar com a mulher com camisa de futebol. Não é isso. Né? Você acompanhando o meu conteúdo, eu espero que você evolui, amadurece em muitas coisas pra não chegar... Pra não relacionar a mente e eu tá com a cabeça mais aberta e tal. Mas... Não é pra você sair do seu universo e tentar ser uma coisa que você não é. Então, muita gente faz isso. Então, voltando lá. Pensa no início do relacionamento. Algo que as pessoas comumente fazem. Tentam ser o que elas não são. Então, se no início... Se no início as verdades não forem colocadas na mesa, esses conflitos não aparecerem e não resolver, isso vai acontecer mais pra frente. Isso vai acontecer. Mais pra frente. E aí é pior. Porque você já conviveu bastante tempo com a pessoa. Você já conheceu famílias, já conheceu os amigos, já tá entrosado, já... Sabe? O mundo já se... Já se emaranhou inteiro com a pessoa. Aí você cai na real e fala assim, cara, ferrou. A gente não consegue chegar num... Num consenso. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, se no começo da relação... As pessoas... Isso é muito comum de acontecer. Começo da relação. Você fingindo ser uma coisa que não é. A mulher fingindo ser uma coisa que não é. Aí tá todo mundo tentando agradar o outro, tentando se encaixar no mundo do outro pra ser aceito, pra ser eleito, pra virar namorado. Aí engata e começa o relacionamento. Ninguém tá sendo de verdade. Ninguém tá trazendo as limitações, os... Os acordos, os combinados, os limites, as necessidades, os desejos. Ninguém tá sendo honesto de verdade. Aí não tem conflito. Aí me embrenha tudo, conhece família, se envolve um no universo do outro, na vida do outro. Aí já tão um tempão juntos. Aí começam a cair as máscaras. Aí você começa a perceber de fato quem é aquela pessoa. E a pessoa começa a conhecer de fato quem é você. Isso quantos casais que você conhece já não passaram por essa situação. E aí a hora que a verdade ela começa a virar tona, ferrou, ó. Porque daí os conflitos, eles vêm na hora errada. Ah, peraí. Você nunca me falou sobre isso. Vou dar um exemplo até mais profundo e mais sério. Ah, eu não queria ser mãe. Ou cara, eu nunca quis ser pai. Nunca quis ter filho. E aí você já tá lá um ano de relacionamento. Nunca brigaram. Nunca. Aí vocês começam a ter um monte de conflito. Por quê? Por que que isso não foi feito no começo? Por que que os dois já não se posicionaram lá no início? Isso eu quero, isso eu não quero. Isso faz sentido pra mim, isso aqui não faz. Eu vou até aqui, até aqui isso aqui é bom pra mim, até aqui não é. Por que que isso não foi feito no começo? Porque no começo a gente só quer ver a paixão, a parte boa, a parte gostosa. Cara, mas olha a cagada que acontece mais pra frente, brother. Você tá entendendo? Vocês estão acompanhando junto comigo? Por isso que a DR no começo é normal. Então não ache que, ai meu Deus, tá tudo errado, porque a gente tá discutindo muito a relação no começo. Mas é nesse momento que você tem que olhar e falar assim, cara, a gente consegue ficar junto? Faz sentido a gente estar junto? A gente consegue chegar num consenso? As nossas, tudo bem, o que funciona, o que a gente gosta no outro, as nossas semelhanças já estão ok. Mas e as nossas diferenças? Elas conseguem de fato se encaixar? A gente consegue chegar numa opinião, num senso comum? Esse conflito consegue, eu não sei nem se vai ser resolvido, porque às vezes a gente não chega, Cada um vai ficar com a sua opinião. Não tem que um vencer ou de repente criar uma solução, né? Em muitos momentos você, e foi algo que eu demorei pra aprender na minha vida, em muitos momentos não vai ter uma opinião conjunta, é simplesmente um respeitar a opinião do outro. Essa é a grande solução em muitos momentos. Mas será que você vai conseguir respeitar que a pessoa vai ter aquela opinião? Você vai respeitar que aquela é a opinião da pessoa? Entende? E isso precisa acontecer no começo, brother. Não dá pra ser depois. Então vamos parar, vamos parar, vamos parar com essa história de achar que se porque tá tendo muita DR no começo da relação vai dar ruim. Não necessariamente. Esse é o momento pra alinhar e tem que ser alinhado pra não deixar pra ficar mais pra frente. Porque daí mais pra frente uma vida já tá entrelaçada na outra, já envolveu família, já envolveu amigos, já tá morando junto, já tem um cachorro, papagaio, um periquito, um gato. Já construiu uma família e aí você vai botar pontos que são extremamente importantes. Então, os pontos importantes, os valores, as expectativas, os desejos, eles precisam ser colocados na mesa no começo, não é depois. Ah, mas eu tô muito delicada pra ter agora, você vai deixar pra ter mais pra frente? A hora que for ficar muito pior, isso é a hora que você chegar e falar assim, caraca, você já tá dois anos juntos e ela não quer ter filho e eu quero. Ou, eu nunca falei pra ela que eu queria ter filho. Esse é um dos fatores que mais traz problema hoje em dia. Ah, mas eu vou falar disso com três meses de namoro? Vai! Precisa, de alguma forma, entrar nesses pontos. Precisa conversar sobre isso, brother. Precisa. É fundamental pra que a dor lá na frente seja pior. Nossa, mas daí se a gente não conseguir chegar no consenso agora vai terminar. Que pena. Olha, eu vou falar. É triste terminar um relacionamento que tinha, né, muita coisa pra viver. Mas é muito pior você terminar mais pra frente depois que já tinha muita coisa envolvida. Vai por mim. Então, entenda. Resumindo, conversas difíceis sobre pontos importantes, sobre necessidades, limites, valores e desejos precisam acontecer no começo. E se nesse começo essas conversas elas forem DRs, elas se tornarem uma discussão, elas se tornarem conflitos, tá tudo bem. Dependendo de como vocês conduzirem, esses momentos já vão ser sinais de que vocês conseguem funcionar como casais juntos ou não. Sem ficar no faz de conta. Sem ficar num usando uma máscara, outro usando outra máscara, ou um fingindo ser uma coisa que não é, só pra manter essa harmonia do casal. Uhul, tamo bem, tá lindo, maravilhoso. Sendo que no fundo não tá. Sendo que no fundo tá um tolerando o outro, mas na verdade não, sabe? Não tem verdade ali. essa bomba uma hora vai estourar, vai explodir no pior momento. Na hora que vocês estiverem engatando e andando com a relação, aí vai vir um monte de coisa à tona. E vai aparecer um campo minado. Conforme você pisa, estoura uma bomba. Pisa, estoura outra. Entendeu, brother? Então, não fica mais com essa sensação, quebra essa crença na sua cabeça de que essas conversas difíceis, elas têm que acontecer mais pra frente. Fechou? Faz sentido pra você? Antes de eu terminar esse episódio, eu preciso dar dica dessa empresa muito parceira que tá comigo aqui no programa Sua Brother, que é a Vitafor, referência em suplementos nutricionais. São 17 anos de mercado já. Então, se você ainda não aproveitou meu cupom, vai pro site da Vitafor agora, que se você entrar lá com uma pessoa normal, sem ser meu brother, você teria 15% de desconto pra comprar seus suplementos. Com o meu cupom, você vai ter 20% de desconto, brother. E é uma gama de produtos gigantesca. Eu todo dia, todo dia. Glutamina, creatina, colágeno, ômega 3, cúrcuma, agora eu esqueci o nome do Beauty Caps que eu uso pra cabelo, pele e unhas. Enfim, tem muitos produtos. Muito. Proteína, já falei proteína? Falei, é que eu tomo proteína, eu não posso falar whey protein, porque eu tomo proteína vegetal, mas é maravilhosa. Falei do colágeno, falei da proteína, enfim, eu tomo muitas coisas da Vitafor, e eu conheci a Vitafor através da prescrição de uma nutricionista há muito tempo atrás. Por quê? Pelo sete ano consecutivo, ou seja, faz até mais tempo do que isso, quando eu ouvi Vitafor a primeira vez, é o primeiro produto que eu comprei. Mas pelo sete ano consecutivo, a Vitafor é eleita top of mind. O que significa isso? Que é a empresa mais prescrita e recomendada pelos profissionais da saúde do segmento. Então, você pode confiar. Então, na hora que você pensar em suplemento, lembra de mim, puta, Renatinha, tem um cupom irado da Vitafor de 20% de desconto. Entra lá e compra agora. Minha família inteira. Até a minha avó de 90 anos toma proteína. até a minha avó. Minha avó, minha mãe, meu irmão, meu pai, todo mundo. E tem que ser Vitafor uma empresa que você confia na qualidade de todos os produtos. Então, entra no site agora, usa suabrother20, esse cupom já está aí embaixo, suabrother20, faça todas as suas compras de suplementos. Depois me conta o que você toma de suplemento. Me deixe aqui nos comentários que eu quero saber também. Bom, brother, falei, eu não quero me prolongar muito. Eu acho que a única coisa que eu espero com esse episódio, com esse conteúdo é que vire uma chave na sua cabeça, que você compartilhe esse vídeo com mais brothers, porque eu vejo que muita gente, para tentar manter essa harmonia no início do relacionamento, não deixar estragar a paixão, tem isso também, né? A gente tem tanto medo de acabar com a magia da paixão, com aquela coisa gostosa do começo da relação, que os hormônios estão a flor da pele, que é uma química maluca, que é uma apegação louca, que você quer ver a pessoa, é só a parte gostosa. A gente tem tanto medo de acabar com isso, de trazer assuntos chatos, de conversar sobre coisas delicadas, que fica essa coisa do, ah, ainda não é o momento de falar sobre isso, e eu estou aqui para te falar que é o momento, é no começo que você deve ter conversas difíceis, sim, trazer os pontos que são necessários, importantes para você, seus limites, seus desejos, quais são suas necessidades, é neste momento, é no começo, se tiver que acabar com a paixão, vai acabar, mas antes agora do que mais para frente, que eu te garanto, eu estou há sete anos aqui, eu te garanto que vai ser muito mais dolorido, confia em mim, sou sua brother, estou sempre aqui para te ajudar, fechou? Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso, se você já tentou evitar algum conflito no começo da relação e mais para frente foi pior, se agora você vai ficar mais atento a isso, se você conhece algum brother que já passou por isso, enfim, qualquer coisa, qualquer ideia que tenha passado na sua cabeça eu quero saber, compartilha comigo que está aí na sua cachola, fechou? Deixa aqui nos comentários, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para ele chegar em mais homens ainda, para a gente aumentar essa comunidade de brothers e me segue lá no Instagram, arroba Renatinha Diniz com o Z, eu sou a sua brother e estou sempre aqui para te ajudar, um beijo e até o próximo programa A Sua Brother, tamo junto. A Sua Brother, é o programa A Sua Brother, A Sua Brother.